E hoje uma reunião com a participação do governo do estado, ANAC, órgãos ambientais e da Floripa Airport apontou a situação das obras do novo acesso ao aeroporto da capital. Em alguns trechos, os trabalhos sequer começaram. O prazo final para a conclusão das obras é julho de 2019. Mas ao longo dos quase 8 quilômetros de rodovia, ainda tem trechos por onde a obra nem começou. O trajeto foi dividido em quatro partes. A primeira delas, que inicia no trevo da seta e vai até o acesso ao bairro Carianos, lá na ressacada, está a 58% concluído. Mas o problema fica no trecho seguinte, entre o viaduto do Carianos e o rio Fazendinha. As obras por lá ainda não começaram. Só agora o governo conseguiu a liberação ambiental para lançar o edital de licitação. E um outro pedaço da via já está licitado, mas falta assinar o contrato. Eu mesmo estive, no final do ano, em Brasília, na busca da agilidade para a licença ambiental. Ela já está concedida. Os recursos estão garantidos. Nosso único problema é a questão da desapropriação, que, eventualmente, pode haver recurso judicial que nós temos que equacionar. A parte do trajeto que liga o rio Fazendinha até o novo aeroporto está quase pronta. Faltam apenas pinturas nas pistas e sinalização. A abertura desse acesso vai auxiliar no transporte de materiais para a construção do novo terminal. Durante a reunião, a Floripa Airport, que administra o aeroporto da capital, questionou o governo sobre os prazos e demonstrou uma preocupação, já que a conclusão do acesso é fundamental para a inauguração do novo aeroporto. Eu estou otimista que o governo vai entregar a obra da via de acesso no prazo. É claro que nós temos multas bastante altas no nosso contrato se nós não finalizarmos o terminal a tempo. Até o final de outubro de 2019, nós teremos que pagar, em relação à ANAC, multas altíssimas. A via de acesso não seja pronta quando nós inaugurarmos o terminal. Aí nós vamos ter um problema. E se tiver consequências em relação a essas multas, aí nós teremos que ver o que vai acontecer. A empresa informou ainda que o prazo de entrega do novo terminal de passageiros, previsto para outubro do próximo ano, deve ser antecipado para o mês de agosto de 2019.